Olha que tecnologia, que vanguarda, aliás é da empresa líder, incontestável nos Estados Unidos e em vários países. Olha aqui, você tocou, você aciona a torneira, tocou de novo, em qualquer parte da torneira você aciona, toca, ela para ou começa. Juliana, o que representa a Delta? Eu sei que é líder no mercado, mas você trouxe muita coisa legal aqui. Isso, esse ano nós temos muitas inovações, tanto na parte do banheiro, na parte de chuveiros econômicos, da questão sustentabilidade, chuveiros que consomem 5,7 litros por minuto, mantendo o conforto, que eu acho que é o mais importante. Mas nós trouxemos também nessa área de cozinha lançamentos como esse da Arteço, que tem tecnologia do touch, como você mesmo demonstrou, só que tem a tecnologia do MagnaTite, que é uma tecnologia de imã, que nós temos na conexão da torneira. Tem os dois tipos de jato, que você consegue mudar o jato para um jato mais forte, um jato para lavar vegetais. E o que é mais legal nessa peça? O toque dela é só quando é preciso. Se eu segurar na peça, ela não vai acionar. Ela só vai acionar se eu tocar ela precisamente. É muito sensível, é um equipamento de vanguarda que é bárbaro, né? Para cozinha. Sim. E é isso que acaba tornando mais prático, mais confortável no dia a dia, né? Sem contar sustentável. Acho que você não precisa ficar consumindo água, deixando a torneira aberta, enquanto você vai colocar a louça no escorredor, ou você vai fazer alguma atividade no fogão. Então você pode só tocar e ela começa a funcionar. Qualquer parte do corpo que você tocar, ela abre ou fecha, não é isso? Isso. Com exceção, ela toca tanto do meu corpo, o antebraço, as mãos, e no corpo dela inteiro, na alavanca, ela consegue funcionar, com exceção dessa parte aqui. Essa parte é a única que não tem o toque, justamente para você poder tirar... Exatamente. Exatamente. Isso é Delta, né? É uma empresa, uma vanguarda com estas belezas, com o design maravilhoso que essa empresa tem, e com uma vanguarda para te deixar as pessoas boquiabertas. Parabéns pelo teu trabalho, o ineditismo, e o Feiras Negócios está sempre à tua disposição, viu? Perfeito. Muito obrigada. Nós que agradecemos. O site está aqui, é só você acessar, que a equipe da Delta estará pronta para atendê-los. Muito obrigado. Obrigada novamente. Vamos lá, continuamos. Até já.